MÚSICA 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 Pra mim poder ativar as coisas lá, beleza? Então, eu gravei um vídeo aqui Abrindo essas caixas CNPB Só que eu Deu problema no vídeo, cara E bugou tudo, bugou a áudio, bugou a imagem Então não deu pra eu postar o vídeo Abrindo as caixinhas CNPB aqui Mas eu vou mostrar pra vocês os itens que eu ganhei Eu ganhei essa carambit aqui 146 dias de carambit, cara Tudo que eu queria na minha conta principal Eu ganhei nessa conta aqui, velho É uma merda mesmo Eu ganhei carambit aqui, 146 dias de carambit Ganhei também Deixa eu ver o que foi que eu ganhei Ganhei essa SC 2010 30 dias Ganhei Sheetec CNPB 150 dias Cara, eu só ganhei Sheetec E ganhei Sheetec só e essa faca, mano Só ganhei isso nas caixas, velho Só ganhei isso, mano, sério mesmo, cara Só ganhei Sheetec e aquilo dali E só, mano, e esses outros itens que eu tenho aqui, ó É item que eu ganho Quando eu vou upando e quando eu vou jogando Itens diários, então essa conta tem muito item Mas é mais itens que eu ganho itens diários, mano E eu tenho algumas outras armas também Que vem junto lá no cupom, velho Beleza, então essa aqui é a conta, mano A gente tá upando aí Vou começar, eu vou voltar a jogar nela agora Vou voltar a jogar mais nela Acho que vou jogar mais nela Por conta que tem mais itens ativados nelas E eu também tô querendo upar ela bem rápido Eu falei que eu não ia ativar nenhum item nela Mas como a minha conta principal ficou cheia Então eu resolvi ativar os itens aqui Pra não deixar os itens em vão, né Jogado aí, sem ativar Senão eles iam expirar, beleza, clã? Então é isso Eu vou jogar com... Vou entrar em alguma sala aqui Vamos jogar alguma partida aqui Eu não sei de que Mas eu vou dar um corte aqui no vídeo E é nóis Já volto aí, clã Então vamos lá, clã Vamos que vamos Entrei aqui no Andown 2 aqui, clã E dessa vez estamos aqui Mano, eu entrei no modo novo Que eu nem sabia que tinha, velho Que entrou esse modo, velho Que é o modo destruição só de sniper, clã Só pode sniper aqui no modo destruição E vamos ver o que dá aqui, clã Ativei aqui minha shaytech Que eu tinha pra ativar aqui 30 dias dessa shaytech Shaytech BR, né E não tenho troca rápida nessa conta E não sei o que vai dar, clã Pegamos já um aqui Na cabeça Mais outro ali Meu Deus O cara paradão ali Eu errei o cara parado Plantaram o B Já, só eu vivo Opa Opa Mentira, mano Foi na cabeça do cara o tiro, velho Não pegou, clã E vamos que vamos Clã destruição de sniper, mano Tô inaugurando já a partir daqui Eu nem sabia que tinha esse modo Entrou hoje no game Por isso que o jogo atualizou E eu não sabia E eu não sabia o que tinha mudado E eu nem sei O que mudou mais, velho Eu só sei que Entrou esse modo aqui, né Que é o modo destruição de sniper Que eu acho Ah, mano Que eu acho bem da hora Que nos outros PB Já tinha esse modo há muito tempo E no PB só chegou agora, mano Então É um modo muito da hora, velho Só Só é bom você tirar a pistola, né Dá pra colocar a pistola Então você tira a pistola Desse modo Que vai ficar da hora Era bom também Se tivesse uma opção Pra atirar a troca rápida Você tirava a pistola E atirava a troca rápida Também dos caras, mano Aí ia Ia ser louco o bagulho, hein Vamos ter lá os caras jogando aí O cara com a She-Tech PB P-C Essa She-Tech Pra mim é a mais bonita do jogo, mano Muito Muito top Cara, errou um tiro Errou mais um Tecou, mano Meu Deus Olha, ele desistiu de matar o cara, mano Ele desistiu Ele ficou puto, velho Tecou o cara, mano Nas costas do cara, velho Tem um vivo ainda, hein, brother O cara plantou A O cara foi lá no B Chegou no bomb pra defusar Olha, ele viu Olha ali o cara, mano Tecou, She-Tech normal Tec não, L11 Padrão L11 Padrão L11 Padrão L11 Tecou já o, brother Bora, brother Meu Deus Cara, olha os caras do B-A-Yana Vai defusar, brother Ai, vai trollar, mano Perder muhal, tipo Olha esses caras, mano Meu Deus Olha esses caras, velho Meu Deus do céu E vamos que vamos Mais um cara não troll aqui Demaixo da caramba Tira, velho Até esse cara varado aqui, ó Meu Deus do céu, cara Ai, ai, sem troca Mano, eu tava jogando só de troca rápida, né, cara Quando você fica sem troca rápida Parece que o seu personagem tá pesando 300kg, mano Esse cara é bom Olha isso, mano Olha um match aí, velho O cara vem rushando mesmo Sem, o cara rusha mesmo E o Snipe sem medo Sem medo do amanhã, mano O pastinho aqui vai dar ruim pra nós, clã Não vai dar bom não, né, cara É só pra testar o novo modo aí, Snipe Então a gente Não precisa matar muito Porque é só um teste, né, clã Meu Deus, cara Meu Deus, mano É o significado Você vê muita doença nesse modo, velho É muita doença, velho Só o O Ipapito vivo aí, mano 126, aí a pura toda Pô, depois dá pra gente fazer Como ser um cara mais FSP da sala nesse modo, né, velho Você entra com 120 Entra com aquela Snipe roubada Entra bolado com o Fang, né, ligado Pode ser da hora, né, clã Vamos lá, mano Vou pegar esse cara aqui, safado, agora Tira, mano Tá lá, hein Tá lá, hein Tem granado, eu nem sabia O cara ruxou Eita, o cara ruxou agora bolado, mano Eu vou ruxar também, clã Sem trocar rabas, mas a gente vai ruxar também Não tô nem aí Não tô nem aí Vai, vai, vai Não quero tomar o pisote, não, brother Não quero tomar o pisote Boa, olha os caras, mano Esses caras ficaram putos agora no meu time, hein Os caras ruxaram sem medo amanhã, mano Vou voltar também Vou aqui pelo A, mano Tamo negativo aqui Tão quicando, brother, já de 120 Não vou nem botar Porque eu não gosto de treta Vou avançar, mano Tô nem aí, tô nem aí, velho Sobe aí, brother Vou tacar um HE aqui, ó Vou tacar um HE lá na base dos caras Parado na base, o que eu faço, né Vou tacar um brother aqui, ó Mais um aqui, boa, mano Recuperar o frag, hein Vamos recuperar o frag, hein O cara parado na base Deu mais um frag pra nós Vamos lá, clã Vamos lá, clã Os caras tão saindo da sala Não sei por que, Bergen Será que sem título O cara vai explodir esse barril aqui Tô com medo do cara explodir esse barril Será que sem título A bomba vai lá, mano Esse vidro, o vidro é inquebrável, hein O cara já pegou um ali Mentira, mano Ah, mentira, velho Eu atirei primeiro, mas o tiro não saiu, Bergen Ah, um do cara ali, mano O cara não fugiu na janela Olha Olha o Marcelo aí Marcelo 10 barra 0, mano Olha o moleque é lendo, hein Ah, não É 10 barra 3, né 0 é assistência ali Um X1, hein Um X1 de sniper é o jogo mais bonito de se ver, mano Você vê os caras passando meia hora mirando Não sabe o que faz da vida Tacou aquela smokezinha Aí ele tá sem troca rápida o Marcelo, hein Tá jogando um troca rápida O cara também tava sem troca rápida, mano O Marcelo ganhou o game Vamo lá, clã Tamo 6-4 ainda, mano Vai ter aqui, hein Como é que o Marcelo tá matando esses caras Ele avançou mesmo É o bichão mesmo, mano Olha Meu time tá bolado, hein Vamos lá, vamos lá Vou avançar agora, mano Tô nem aí Vou avançar pelo Allen Que é mais fácil Aqui o meio fica os 5 10 caras mirados no meio aqui, mano Ó esse vidro, véi Ó tem cara ali já, hein Gira Gira É, se o cara não quis sair daí, né O cara não quis sair daí, né Cadê os caras? Tá B ou A? Tá B, né, mano Tem mais um monte vivo ainda, mano 4 boxes ainda 4 boxes ainda, 4 boxes CQC ou Mais outro não sei o que Foram o A, mano Como assim, véi? Como assim, mano? Mais um ali, hein No bomba, hein Querer ganhar um Vai querer ir pra ganhar round Ai, sai, sai Ai, cuzão Ah, não Não vou defusar, mano Meu Deus Era pro cara tá de... Era pro cara tá defusando já, véi Eu também trolei, véi Não consegui citar o cara, mano Pareceu a mira Peguei 9x4, hein Planta noise, hein Quem vai gostar desse mod aqui mesmo é o Thor, hein Mais um Entrou meio Ai, ai Ah, mano Faleci, véi Terminamos 10 barra 5, clã 2x1 agora Só o Marcelo vivo aí Ai, quem é que é esse, bro, brod? Plantaram o A Ainda tem que... Ah, vai morrer, véi Deu as costas pro cara Meu Deus Que é isso? Vai se desviando da bala Vai, 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 brod Vai, 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 vai O cara tá lá no ganhar round O cara plantou aberto Tá lá no ganhar round Matou um Agora não Perdeu Perdemos, clã Trollou Olha só isso, cara Se gostou do vídeo aí Nossa pontinha aí É o update da nossa conta aí Terminamos 10 barra 5 ainda De sniper, mano E esse modo novo Que eu nem sabia que tinha Eu acabei de ver aqui no game Que é o modo destruição de sniper Deixa eu mostrar pra vocês Tem muito de sala criada nesse modo Os caras tão... Aqui, ó Tem esse daqui O cara tá jogando aqui Uma down 2 Aqui uma down 1 Os caras tão jogando de sniper E então é isso, galera Não sei mais o que atualizou no jogo Mas eu vou... Depois eu vou procurar saber E eu acho que vocês devem saber Já o que foi que atualizou no jogo Ah, chegou esse daqui, ó Também, ó Chegou esse inventário novo, cara O invent... O... 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 A senal Cors... Corsede Valentine É de desnamorado Será que é isso mesmo? Chegou esse personagem também Olha, mano O personagem louco Chegou, velho Bruxa do amor Ô, louco, mano Ô, louco, velho Então é isso, cara Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba É nóis Tamo junto Valeu Fui, clã